Gente, hoje eu vou fazer cachorro-quente. Quer aprender a fazer? É muito bom! Experimenta porque vai ser muito bom. Quer aprender a fazer? Então vamos lá! Então, gente, pra fazer o cachorro-quente, a gente vai... o purê do cachorro-quente, a gente vai precisar de tudo isso de batata que tá aqui na mesa, leite, manteiga... Acabou de passar um pouquinho. Isso, tá? Chá. Então vamos fazer? Gente, eu vou pôr a batata aqui dentro e a água. Primeiro vai ser as batatas. Que barulho é? Foi esse? Agora a mamãe vai pôr no fogo de 25 a 30 minutos. Quem vai fazer vai ser a mamãe, porque eu não posso mexer no fogo. Na nina não, Isabela! Vamos lá, então? Oi, gente! Gente, as batatas já estão prontas, a vovó já descascou. Agora vamos espremer elas aqui, que é o espremedor de batata. Ah! Põe lá no fogo de frito. O quê? Uma só. É, vou pôr no barquinho. Ah, tô com medo que tem! Eu tenho. E eu espreme. Vou ter espreme aqui. Tá parecendo? Tá parecendo? Vou espremer. Aperta aqui os dois. Com as duas mãos assim. Forte. Aperta aqui os dois. A gente vai se sentir mais Ai, eu vou ouvir Ele vai se sentir mais Ai, eu vou ouvir Ah, eu vou ouvir Ah, eu vou ouvir Um, um, um Um, um Um, um Um, um Essa daí é muito forte Vamos, força Força na mão, Isabela Força na mão! Consegui! Eu acho que vai ficar bom! Cachorro quente! Muito bom! Eu acho que vai ficar ótimo! Deixa eu tirar aqui! E aí Tchau, tchau. Mais um pouquinho, não é? Essa tá até difícil. As últimas ficam muito difíceis, viu? Vai demorar sempre a mesma coisa, né, mãe? É. Então vamos lá no fogo cozinhar o purê. Ô, gente, agora eu vou pôr três colheres de margarina, uma... Manteiga, fica. De manteiga, adianta. Daqui não quer sair. Duas colheres de margarina. Desse lado, né? Mais uma colher de margarina. Cai, manteiguinha. Cai. Agora eu vou colocar o sal. Agora é o leite. Pronto. Agora a mamãe vai pôr no fogo, não? No fogo. No fogo. Porque eu não... Porque eu sou criança e eu não posso mexer. Gente, a mamãe já cozinhou. Olha aqui como que ficou bonito. Ops. É muito gostoso. Não, tá muito rapidinho. Tanto de leite que eu pus. Ficou muito molinho. Agora eu vou fritar... Cozinhar. Cozinhar... Salsicha. Então, vamos lá comigo? Gente, agora vamos lá com a salsicha. Primeiro essa daqui, que tá mais gelada. Ah, ficou morninho. Tem que ficar bem morninho. Tá muito gelada, gente. Toma cuidado, porque assim vai congelar que nem a polvem, viu? Eu tô quase acabando aqui de fazer essa salsicha. Mas de cada vez. Alguns minutos. Tem alguns minutos, né? Nossa, gente. Já tá de noite. O vídeo tão longo. Já tava de noite. Acabou de ficar aqui, ó. Uma tem o pé da outra. Deixa eu tentar com... É muito mais. É bom o arco. O gelador é muito bem. Caralho. Opa! O que é que fica do meu lado? Essa... Essas... Essas daqui, né? Tem um parzinho até a outra. Agora eu vou encher aqui. Quase que eu tinha caído, gente. Olha, eu dou aqui. Gente, agora a mamãe vai cozinhar. A gente já fritou a salsicha. Cozinhou. A gente já cozinhou a salsicha. Agora a gente vai montar o nosso cachorro quente. Deixa eu ver qual que vai ser o primeiro. O primeiro... Hum... Cureiro. Ele é seu poder porque tá mais... Opa! Mais gostosinho, né? Cai, poderzinho. Cai! Cai, poderzinho! Ai, deixa. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Isso. Gente, eu tô fazendo em francês. Mas se vocês quiserem, pode fazer de hot dog. Porque eu prefiro mais francês. Agora vai ser o... A salsicha! Tá bem aqui do meu lado. Vou pegar umas duas. Umas três, né? Mais uma. Vou pegar, né? Mais... Batata. Aqui de batata. Ó, tem feito. Tem feito. Tô levando! Agora vai ser o tomate. Tomatinho, tomatão. Fica aqui pra mim ficar. Agora o milho. O milho depois do ketchup. Só mais uma colheradinha Ketchup Primeiro Fecha Gente, eu vou fechar E eu vou pôr mais um pouquinho de purê Pra fechar bem Menos Vou tirar aqui, né? Assim, tá bom Tô fechando Nossa Gente O meu cachorro quente tá bonito Eu vou morder E desse lado Ou desse Ah, melhor desse Ai, que difícil de morder Um pão pão Fácil de morder, eu consigo Tá bom É muito bom, gente Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Curtiu meu vídeo Dá muitos likes Se inscreve no meu canal Até o próximo Tchau, tchau Até o próximo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau